Olá pessoal do YouTube, vamos para mais um vídeo do canal TR UD na voz Hoje eu tirei o dia para limpar o carro Meu, é tanta bagunça As suas Fiorino tem bagunça assim? Vou mostrar aqui para vocês Aproveitando, hoje eu vou instalar uma novidade aqui na Fiorino Fazia tempo que eu queria colocar Já comprei faz uns dias já E hoje, como eu estou de boa, eu vou instalar Vou montar ali, vou mostrar aqui para vocês o que é Como que está lá, que eu também não sei Vai ser novidade para mim Aí eu vou mostrar aqui para vocês Olha, eu tirei uma sacola de lixo Eu peguei só para aspirar Eu tirei uma sacola de lixo Vou começar a tirar as coisas do banco Atrás do banco Olha isso, rapaziada Meu kit de IPI ali, colete, capa de chuva, luva, cintas Bota Atrás desse banco aqui Tinha Brusas, galão de gasolina Olha o tanto de bagunça que tem aqui Aqui também, eu tinha isolado Tinha isolado aqui, né Aqui atrás Aí estava pintado Aí não pega a tinta, ficou tudo zoado Eu arrumei um pedaço de carpete, ó Aí eu peguei Encarpetei aqui atrás Estou terminando aqui, ó Vou colocar, esticar ele Estiquei, ó Estou terminando Aí acabando aqui Vou dar uma ajeitadinha Nessas bagunças aqui E, ó Já vou abrir isso aqui Vou mostrar para vocês A novidade para vir aqui, hein Vai vir aqui a novidade, ó Tem esse radinho aqui, ó Esse USB Aqui é para quem Antigamente eu tinha um encosto de cabeça Com a telinha, né E ali embaixo tinha um DVDzinho Só que o DVDzinho Ele queimou a tela Não parou de funcionar Aí coloquei esse radinho aqui, ó USB aqui Coloquei esse radinho É bonzinho Pega bem o Bluetooth Aí Mas eu acostumei aqui, ó Com aquele negocinho daqui Eu vou tentar colocar uma novidade aqui Para vocês verem Tem uma pausa aqui para tomar a coquinha Olha a caneca, hein Acho que quem quer caneca Deu útil Então, rapaziada Vou tirar uma dúvida aqui com vocês Até estava falando aqui com o TR Gaúcho Lá de BH Ele está colocando na dele Perguntou para mim como que eu fazia para Para me fazer o suporte Que ele queria colocar a alterna do PX lá atrás E eu também vou tirar a minha da frente Eu quero colocar ela lá atrás Se alguém tem essa anteninha do PX Na parte de trás Deixa eu virar a câmera aqui Para vocês dar uma olhada Olha, eu vou tirar ela daqui, né Que eu fiz o suportezinho dela Quero tirar ela daqui Eu já diminui ela Está bem pequenininha Eu quero tirar ela daqui Eu quero colocar ela aqui atrás Quem tiver Quem tiver Aqui atrás instaladinha Manda umas fotos para mim Me chameu no No Instagram Vim umas fotos para mim Para ver como é que faz Eu não quero colocar aqui Eu sei que aqui tem um suportezinho Que ele morde aqui, ó Eu não quero colocar por causa do adesivo Para não morder o adesivo Quero ver se tem outro jeito De colocar por aqui assim Ou vou lá um jeito aqui para colocar Se alguém tiver Instalado aí Mandar as fotos para mim Beleza? Olha pessoal, voltando aqui, ó Vou abrir aqui para vocês verem Suporte E a multimídia E aqui é o suporte Ó, abri a caixa aqui, ó E é peça para caramba Que vem, ó Vem esse quadradinho aqui Vem os parafusos Vem esses aqui que é para você Para prender do lado Vem a caixa Ó, vem a caixa Com os furos já para passar os cabos Vem a parte de baixo Aquela parte do cinzeiro Que ela vai aqui assim, ó E ela vai em cima Ó, vai em cima Veio também Porque aqui Como você vai colocar ela aqui Na fiorina aqui Ela tem a tomada 12 volts No caso a minha já não tem Porque eu já joguei para baixo Mas Antes todo mundo vai ter Se você vai arrancar Aí o que ela vai fazer? Ela vem essa tampa cega Já furada É Daí isso aqui é lá embaixo No lugar do rádio Aí a tomada de 12 volts Vai ser aqui, ó Vai ser aqui A tomadinha de 12 volts Eu vou fazer um bem bolado aqui E vou pôr mais uma Mas vamos ver Ó, e aqui vem a A tampa Para fechar aqui, ó É caro Eu ia fazer uma adaptaçãozinha Mas, ah, não Vou comprar dela mesmo Mas valeu a pena E aqui Eu peguei uma multimídia Para você ter uma ideia Esse suporte É mais caro do que a multimídia Essa multimídia aqui, ó Ela É com espelhamento de celular Parece ser boa Vamos ver Vou instalar aqui Vou mostrar para vocês É, o primeiro lugar Vocês vão tirar isso aqui fora Tá vendo? Aqui o meu já não tem, ó Porque Eu coloquei aqui embaixo Porque o meu é O meu é Tem um console da Palio Então já foi tirado Mas vocês provavelmente vão ter Que se não tem aqui Vai estar aqui, ó Aí isso aqui Aquela tampa cega Vem aqui, ó Vem aqui no lugar do rádio Aí você só vai descer A tomada E pôr Na tampa cega Ó, voltando aqui Você vai soltar Os parafusos aqui Os dois aqui E esse aqui, ó Aí, ó Tirou fora É só tirar um E colocar o outro, ó Pode certinho Pode certinho Primeiro eu vou fazer a instalação bonitinho Passar o fio bonitinho Daí eu prender no lugar Então, voltando aqui, pessoal Ó Aqui, parafusei bonitinho Primeiro essa parte Aí depois, ó Colocar É quatro parafusos Esse aqui não pegou direito Eu coloquei mais um Eles ficam meio diagonal mesmo Porque não cabe a chave aqui Então eles ficam Eles são direcionados Meio diagonal Assim, ó Aí, ó Ficou firminho Aí a outra parte É mó Dar um trabalhinho Mas é assim que monta, ó Ó Você tem que parafusar Esses três aqui Dois no rádio Mesma coisa aqui, ó Aí Ele já tá montado, já Tá montadinho Agora eu vou fazer Tirei o outro rádio Eu vou fazer a ligação do Do chicote Pegar a esfiação aqui pra cima E já já eu volto com novas imagens É Deu um trabalhinho, rapaziada Mas finalizei Viu O trabalho que dá é Ela fazer ela fechar, ó Ela ainda ficou meio abertinha aqui, ó Aqui é o Ficado dos fios, ó Forçando aqui pra ver se ela entra Mas é isso aí, ó Coloquei o O tapa-buraco Vai ficar com esse buraco aqui, ó Eu vou pôr uma tomadinha 12 volts Vou tiro daqui Eu acho que vou pôr uma com duas Só duas USB assim, sabe? Vou pôr Mas é isso aí, ó Concluído Ficou 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 da hora Fazia tempo que eu queria colocar Eu tinha um encosto de cabeça Vocês lembram, né? Que eu fiz aqui Mas o que é que foi? Porque o rádio queimou Aí eu coloquei essa daqui Essa multimídia aqui Ela é da hora Ela é Bluetooth Luffy Ela tem Espelha celular Tem Uma parte coisa É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo meio que rápido Não ia nem fazer Mas como eu modifiquei, né? Já vou Resolver fazer esse vídeo É isso aí Não esqueça de deixar aquele like Se gostou Deixa aí no comentário Mais uma Estilo jovem Fiorino do Woody Valeu